Pessoal de casa, boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso campinho pra mais um dia de bola rolando aqui nas nossas quatro linhas com aquele esquema tático que você já conhece, né? Opinião, informação e muita alegria. E presente, claro! Ontem saiu o conjuntinho de cafezinho do Grêmio, hoje o presente é um kit do Inter, que o Marcelo Coelho já bagunçou tudo, mas tá aqui, a necessaire, a bandeira colorada, ó! E ainda tem um chaveiro do Internacional, Gentileza da Inter Shop e do Shopping Total. Você liga 3230-5244 e chuta gol com a gente! O Renato já está com o coração zeradinho pras muitas emoções que o torcedor quer ver em campo nessa temporada. O técnico do Grêmio antecipou a recuperação da cirurgia cardíaca que realizou no sábado e resolveu antecipar também os planos do time no Galchão, que começa semana que vem. Ele está de volta, recuperado e com tudo. Dias depois da cirurgia no coração, Renato retomou a rotina no CT, com direito a entrevista, resenha e algumas brincadeiras. Queria agradecer mais do que nunca de coração ao doutor Leandro Zimmermann e a equipe dele, sejam eles gremiços ou colorados. É verdade que ele ainda não comandou nenhum treino. Também é fato que Renato apareceu à paisana, sem uniforme de trabalho. Uma recomendação médica que inclui alguns pedidos bem específicos. Estão seguindo as orientações deles. Eles só não querem que eu faça uma outra coisinha que eu já falei, é participar de peladas, pelo menos essa semana, não malhar, entendeu? São coisas que eles pediram para eu não fazer essa semana, mas estou totalmente liberado. Só que isso já tem data para acabar. O técnico pediu e vai comandar o time já contra o Novo Hamburgo no dia 20, na estreia do Galchão. Eu pedi para eles me liberarem, para eu poder trabalhar e colocar a equipe alternativa minha para começar o Campeonato do Galchão. E nesse pedido eu fui atendido, então eu vou fazer os jogos e vou fazer os jogos com a equipe que basicamente jogou muitos jogos no Campeonato Brasileiro no ano passado. O coração inteiro de Renato serviu para que o técnico falasse sobre muitas coisas com os jornalistas. Sobre nomes que deixaram o Grêmio e também sobre um atleta que ele pediu aqui no Tricolor. Tentamos segurar todo mundo. O Marcelo, por exemplo, foi um pedido dele, até em termos da parte financeira que era importante para ele. O Ramiro, todo mundo sabe que tem, praticamente o clube tinha 10% do passe dos jogadores. O Thiago Neves era um pedido especial meu, infelizmente não deu certo, mas tudo bem, vida que segue. Até o início do campeonato, o Grêmio vai ter tempo para procurar novos reforços. E se precisar de ajuda nessas negociações, Renato está pronto para telefonar para quem quer que seja. Pode ligar, só não liga para o Barcenoia, hein Renato? Não vai tirar meus jogadores de lá, hein? Hoje o nosso convidado é conhecido da dupla Grenal, já vestiu as duas camisas e sabe o quanto é grande a cobrança pelas duas cores. Marcelo Labarte até que enfim aceitou ser titular do Campinho. Mais fácil trazer o Messi aqui do que te trazer. Está aí, ó, braçadeira, 10 para ti. Capitão. Seja bem-vindo, capitão. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Dessa vez consegui vir, né? Nosso querido amigo Ricardo Vidarte me fez alguns convites. Infelizmente não consegui vir em outras oportunidades, mas hoje estamos aqui para conversar um pouco aí e bater esse papo aí no Campinho. O Labarte que daqui a pouco está indo jogar nos States, gente, não é pouca coisa. A pessoa é chique, entendeu? Vai jogar fora do país. Agora me diga uma coisa, Labarte, com toda a tua experiência, o Grêmio ficou com medo do Barcenoia na estreia e por isso mudou o elenco para jogar os primeiros jogos do Gauchão? Estou ótimo? Ah, pode ser, pode ser sim. Eu tenho acompanhado bastante o Novo Hamburgo, né? Sei que é o teu clube de coração. Tenho ido lá, conversado com o Bolívar, com o Patrício, né? Grandes amigos que eu fiz durante a minha carreira no Internacional e no Grêmio. E tenho certeza aí que vai ser um clube que vai incomodar bastante, porque estão formando um grupo muito competitivo e com profissionais de muita qualidade. A gente vai falar ainda do Grêmio, daqui a pouquinho tem a informação de um jogador que o Tricolor ainda não anunciou, está prestes a anunciar, mas uma outra pessoa já nos trouxe a confirmação da notícia. Mas antes quero dizer que o Inter, o lateral direito Bruno, 33 anos, que estava no Bahia, o novo reforço do Internacional, ele ainda não foi anunciado pela direção, mas já está em Porto Alegre para realizar exames médicos. Ontem o Rodrigo Lindoso foi apresentado no clube, mas nem parece um recém-chegado, viu? O volante que veio do Botafogo já trabalhou com alguns nomes do elenco, como o Sobs, quando ele jogou lá no Fluminense, o Camilo, o Neilton, com quem atuou no Botafogo. Mas nas férias encontrou meio mundo, está bem, turmado? Estava brincando ali com o D'Alessandro e o Adenilson, que a gente se encontrou nas férias, por um acaso. O Camilo estava no Rio de Férias, encontrei o Neilton em Salvador, e acabou que está todo mundo junto aqui, né? Então, assim que eu cheguei, porque acabou que eu fiquei meio em silêncio, né? Saí um pouco na imprensa, na negociação, eu procurei só comunicar já mais perto do acerto. Mas quando eu cheguei aqui, principalmente o Camilo, o D'Alessandro, o pessoal, falou que não precisava me preocupar com nada, somente em jogar futebol, me cuidar, fazer o que eu sei, né? Porque o clube ia oferecer tudo de bom para mim, e já pude ver de perto isso, presenciar. Estou vivenciando isso, aproveitar tudo que o Inter tem de bom, uma estrutura, até o final do ano para a gente fazer uma boa competição. Olá, Bart, quando tu chega e já está adaptado com o elenco, até o jeito de jogar muda, né? Muito melhor. Ah, sem dúvida, a adaptação se torna muito mais fácil, mais rápida, né? E hoje em dia já não tem mais aquela... Existe a rivalidade, lógico, mas os jogadores estão sempre em contato, então isso aí acaba facilitando bastante, e tenho certeza aí que o Lindoso vai chegar e logo vai estar bem no grupo, até porque o grupo do Inter, comandado pelo Odair, preza muito por isso, né? O companheirismo, e acho que não vai ter surpresa nenhuma aí na adaptação dele, porque é um grande jogador e está vindo para um grande clube. Tu era da turma da bagunça, né? Aquele que ajudava a agitar o vestiário, né? Tanto no Grêmio quanto no Internacional, que eu sei. Como fazer para bem receber os companheiros novos? Porque dentro de campo o resultado tem que ser praticamente imediato, né? E isso faz parte também daquele movimento do vestiário, né? É, faz parte da adaptação. Eu acho que o ambiente sendo bom, os resultados individuais dentro de campo facilitam e isso aí o conjunto acaba dando resultado, trazendo resultados. Então, um grupo bom, claro, lógico, com respeito, né? Mas acho que essa resenha aí, essa parte faz parte também, para que os jogadores que estão chegando se adaptem o mais rápido possível. Tu tem aqueles teus amigos que são foqueirinhos, assim, que tu conta uma coisa, e eles não sabem guardar segredo? Ah, tem, né? Tem? Língua solta, tem. Ah, não fala que eu vou jogar em tal lugar, quando tu vê teu amigo, pá, contou para todo mundo já. Tem, 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 isso aí sim. Por que? Eu vou te contar que o Grêmio ainda não anunciou o atacante Viseu. Mas o cabeleireiro dele já. Que ele postou uma foto com o moço nas redes sociais, dizendo que o guri já estava pronto para a nova fase no Grêmio, já cortou o cabelo e tudo, palavras do cabeleireiro, ó. Agora é chegar para assinar o contrato no Grêmio com o cabelo novo, Labarte. Ou seja, tudo que o Grêmio está guardando de segredo, o cabeleireiro já nos entregou? Ah, já soltou. Tá bonito o cabelo do Viseu? Ah, foi, né? Na régua, como diz ali, né? O Viseu é o outro também que gosta bastante da resenha, e tenho certeza que se vier para o Grêmio mesmo, assim como está dizendo o seu empresário cabeleireiro aí, vai ajudar bastante aí no grupo do Renato. Ó, o Inter não vai ter o guerreiro até o dia 24 de abril, né? Que está cumprindo punição. Mas tratou de buscar alternativas aí para o ataque, e são oito opções para o Odair Helman começar a temporada. Baixe o Odair Helman nesse teu corpo aí, Labarte. A gente tem as oito opções para ti. Quais seriam os teus titulares? Vamos ver. Acho que de início, né, começa Potker e Nico, pela campanha que fizeram, né? Mas o Rafael Sobs é um jogador que também não tem como deixar de fora. Um cara totalmente identificado com o clube, identificado com a história do Internacional, experiente, que vai trazer muita, vai agregar muita qualidade no elenco. O Neilton acredito que seja mais para plantel, jogador que vai buscar seu espaço, tem qualidade para isso também. O Wellington também, um jogador que foi bem nessa reta final do Campeonato Brasileiro, ajudou aí no fim, então acho que vai ser, tem boas opções. Aqui no nosso Face, o João Miller, Rafael Sobs, Neilton e Nico Lopes. Depois o Guerreiro no lugar do Neilton, é o Dudu de Eldorado. Eu e o José Castro, de 87 anos, eu cruzo, ele chuta. Fica muito melhor que o que tem agora. Só lembrando que eu sou gremista, por isso ele chuta. Quer secar, né, Fabiano? E aqui o Igor, na minha opinião, trio de ataque. Deve ser Sobs, Nico Lopes e Neilton, ou Potker. Ele é de Bagé. E agora, para a Rede H-Farma de Farmácias. Cuida com o coração. Para quem vai o coração? Faz o coração aqui comigo, Labarte. Isso. Para quem vai teu coração? Vai para a Victoria Ecker e para minha avó e meu avô. Olha que amor. Vem cá, PH, vem me ajudar aqui a fazer o chute a gol. Porque aqui, ó, eu preciso da tua... Ai, caiu o microfone, não tem problema. Ele vai se arrumando enquanto eu falo com a nossa amiga de casa. Oi? Alô? Thaís? Isso. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Débora. Fala de onde? De Viamão. Viamão. Olha a terra do Jeremias Werneck. Olha o meu ajudante aqui, o PH. Segura a bandeira aqui, que é da Thaís. Sabe o que ela vai... Ajuda aí, PH. Ó, ela tá te pedindo ajuda, PH. O Inter estreou no Gauchão de 2018 contra o Veranópolis. Venceu 1 a 0. Quem fez o gol? Quem fez o gol contra... Eu não ouvi, Débora. O Inter estreou no Gauchão do ano passado contra o Veranópolis. Ganhou de 1 a 0 e um jogador fez o gol. Quem é ele? Quem fez o gol do Gauchão do ano passado, do Veranópolis? É. Vamos ajudar ela? Diz pra ela que parece o Harry Potter. Parece o Harry Potter. Foi o Potter? Será? Ah, daí o PH te pifou demais, né? Foi 10 da Alessandro na tua vida, Thaís. Ai... Será? Vamos mostrar a resposta? Hã? Olha ali o gol. Olha o gol. Foi dele, sim, Thaís. A bandeira é tua, a necessária é tua, o chaveiro é teu. Ó, aqui tem o chaveiro também, que o coelho já bagunçou tudo aqui, ó. Em casa todo mundo é tricolor, mas o presente vai pro meu irmão. Ah, é? Como é que é o nome do irmão? É o Dave. Dave, olha só, Dave. Dave, agradece ao PH que ele te ajudou, Dave, porque a irmã só acertou porque o PH deu a dica. Não foi, Thaís? Isso. E as minhas filhas, Maria Clara e Isabela, que assistem todo dia. Um beijo, Maria Clara, um beijo, Isabela, um beijo via mão, que tá sempre junto com a gente. E nós vamos pro intervalo, mas antes quero dizer pra vocês, entrar em 2019 em alto estilo, a Unidos também oferece a nova Tiguan com taxa zero em 18 meses e teto solar grátis. A Unidos tá demais, gente, a sua casa é da Volks. A seguir tem o TBT do Campinho com o Labarte nas nossas quatro linhas. SBT Esporte, oferecimento. Verão, Aga Farma, vem pro sol. Biscoitos, Zezé, carinho que vem de família. QI, a QI olha para o mercado, o mercado olha para você. E a Giflan, recuperadora de crédito, aqui você pode. Estamos de volta, eu, Labarte PH. Quinta dia de TBT nas redes sociais, né? E agora nós vamos ter TBT no Campinho também. Hoje vamos relembrar o passado de Marcelo Labarte. Será que condena? Vamos ver como era Marcelo Labarte quando jogava no Internacional. O que é, hein? Isso aí foi um título gaúcho? Esse aí foi, depois do gauchão de 2003, se eu não me engano. Eu e Niumar, um cara que também é um grande amigo que eu tenho aí. E muito legal relembrar aí desse momento aí que foi muito importante. E tem no Grêmio também, olha ali o cabelo. Olha aí a apresentação, estilo surfista, estilo... Esse aí foi em 2007, quando eu vim pro Grêmio, junto com o Mano Menezes. Uma passagem também muito legal que eu guardo com carinho. Ó, PH, agora a gente tem que mandar beijo pra quem tira foto nos assistindo em casa. E olha pra quem é o beijo hoje, pro Edu, que é colorado, lá de Guaíba. Fez uma selfie comigo. A gente tem que fazer uma pose pro vô Guilherme fazer foto lá em casa, né? Ah, verdade, verdade. Então lá, vamos fazer a pose aqui. Vamos fazer a pose ali na 13 e mandar beijo pra todo mundo, ó. Que tá em casa. Manda beijo. Tchau, gente! SBT Esporte, oferecimento. Verão, Aga Farma, vem pro sol. Biscoitos, Zezé, carinho que vem de família. QI, a QI olha para o mercado, o mercado olha para você. E Agiflan, recuperadora de crédito, aqui você pode.